Pensou em construir? Pensou em reformar? Jefferson, pensou em quem? Tijovale Casa e Construção. Sempre com os melhores preços e ofertas. Imperdíveis, então vamos pra elas. Piso a partir de R$19,90. Bacia com caixa acoplada a partir de R$299,90. E gabinete de banheiro a partir de R$189,90. Então tá esperando que a gente corre aqui pro Tijovale Casa e Construção. Onde fica a loja? Na Avenida Cidade de Jardim, o número é 6091. Telefone é 3917 1746. Tijovale Casa e Construção. Realize seu sonho aqui.